Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra nós, eu vou fazer um vídeo falando sobre planilhas de controle, avaliações físicas, utilização do fisiologista, a função de cada um no clube, porém eu não vou mostrar, vou deixar isso bem amplo e através das explicações vocês criam os seus modelos, que eu acho que é o mais legal. Modelos prontos são complicados porque cada um tem um método de trabalho e aquilo que mais utiliza dentro do seu entendimento do que é o melhor pra a condição, o condicionamento físico de um grupo. Eu pelo menos penso assim, eu não gosto de usar planilhas e modelos prontos, eu gosto de criar os meus e me baseio naquilo que é importante pra mim. Tranquilo? Então vamos lá. Nós falamos anteriormente do planejamento, né, e agora esse planejamento ele tem que ter um controle pra saber se ele está certo ou não. Se você detectar que no meio do caminho, no meso, no micro, as coisas estão fugindo do controle, você tem que rever. E as planilhas de controle, elas te dão um indicativo disso, de que aquilo que você planejou está correndo conforme você esperava ou não. Isso não é errado você detectar que não está saindo certo. Eu já vi isso aqui, nós temos em cada time atletas com genética e perfis diferentes. Então é normal que num momento ou outro, algum tipo de trabalho, não surta o mesmo efeito que surte em outro clube, tá? Então, vamos lá, controle simples, relatórios diários de treino. E os relatórios, eles têm que ser quantificados. Então no micro ciclo, você quantifica quantos treinos físicos houveram, quantos treinos técnicos e quantos treinos com características táticas. Ainda acrescentam na mesma planilha treinamentos regenerativos, jogos oficiais, jogos amistosos. Tudo isso você ainda coloca para grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Grupo 1, eu considero os atletas que foram para o jogo. Grupo 2, atletas do banco de reserva. E grupo 3, os atletas não relacionados. Então esse relatório, essas planilhas, elas têm que ter no seu computador ou num quadro para esses três grupos. Então digamos que no mesmo dia um grupo jogou, o outro ficou no banco e o terceiro fez um treino técnico de manhã. Você marca de forma diferente para cada um daqueles. E o legal ainda é que se você fizer no computador, você consegue colocar naquele relatório cada atleta que estava naquele grupo, naquele trabalho. Isso é a forma mais simples para quem não tem estrutura de fisiologista e de equipamentos para monitorar diariamente todos os seus atletas. Os clubes grandes e de maior estrutura, eles já têm isso. O atleta treinou, solta o relatório e é quantificado nos arquivos do fisiologista os dados daquele atleta. No fim do mês você tem quem treinou mais, quem treinou menos, quem treinou mais intenso, quem treinou menos intenso. Isso é apenas uma sugestão simples de você fazer e não perder o seu controle. Baseado nisso já dá para encaixar o controle de jogo. Então para jogo também é interessante que você coloque a minutagem. Então a cada jogo você coloca quantos minutos cada atleta jogou. Segundo jogo você coloca e vai somando. No final de um mês você vai ter quantos atletas jogaram titular, entrar no jogo, reserva que entrou no jogo, reserva que não entrou no jogo e não relacionados. E titular que saiu do jogo. Então isso é importante para você saber quantos jogos completos cada um fez na temporada ou no mês. Para você também prever um controle aí para evitar um overture ou um risco aumentado de lesão. E a minutagem é legal porque independente de titular ou reserva você vai somando todo mundo. E vai tendo um perfil de quem está jogando mais e dá para equilibrar com treinamentos complementares. A fim de deixar todo mundo com a rodagem parecida, intensidade também parecida ao fim de um ciclo de trabalho. Então não jogou, treina mais. Jogou, treina menos. E assim vai equilibrando conforme a necessidade. Dentro dos trabalhos físicos aí a gente pode elaborar também conforme aquilo que você mais usa. Não adianta você colocar lá treinamento aeróbico contínuo. Eu não uso. Então nem vai no meu relatório. Então eu monto uma planilha para mim onde eu coloco os principais treinos que eu utilizo, que são importantes. Então eu coloco lá treinamento aeróbico. Como que eu treino a parte aeróbica? De forma específica e técnica com o treinador. Então eu coloco lá treino específico, corrida intervalada, o que mais que eu posso pôr? Campos reduzidos. Pronto, tudo isso eu uso para desenvolver a parte aeróbica. Segundo outro sistema energético. Também de força. Qual força eu uso? Então eu uso musculação, eu uso resistência de força na areia, eu uso força explosiva com saltos e LPO. Eu uso tração, uso trenó. Tudo isso para desenvolver a força. Então vai lá dentro do relatóriozinho de força na mesma planilha, eu coloco esses itens embaixo. Treinei hoje, no dia 7 eu treinei. Aí eu coloco lá, marco o primeiro quadradinho, coloco a data dentro do quadrado, 7 e vou marcando o segundo, terceira vez que eu repeti aquele treino. No fim do mês eu sei quantos treinos eu dei daquele lá. E aí a gente vai velocidade, eu não trabalho velocidade especificamente, acho muito difícil de se desenvolver e ter ganho nesse tipo de valência. Então a gente desenvolve a força naturalmente. Se eu tiver que acrescentar a velocidade ou as forças explosivas, o atleta vai acrescentar. Um treinamento de velocidade para atleta de futebol, no meu ponto de vista, é meio que perca de tempo. Você vai passar a carreira inteira dele tentando melhorar um segundo e senão te traz resposta no jogo. Agora o arranque, aceleração, mudança de gestão, tudo isso sim pode entrar num trabalho específico voltado para velocidade e velocidade de reação. E aí entra flexibilidade e preventivo. Então a gente coloca lá o core, core alongamento, um recover. O que mais? Deixa eu lembrar aqui que a gente faz propriocepção. Então isso eu coloco tudo dentro do treinamento preventivo. Vamos lá, resistência de velocidade. Eu gosto de trabalhar fundamentos, né, com estímulos entre 30 e 2 minutos, 1 minuto e meio. Aqui de vez em quando eu tenho que fazer umas paudas. No meio do mato tem os passarinhos, é cachorro, é tudo, mas faz parte. Vamos lá. Então aí nós, eu estava falando de resistência de velocidade, uma das variáveis que eu mais gosto de trabalhar. Eu trabalho campo reduzido também. A diferença do aerópico para a resistência da aerópica é exatamente o estímulo, a duração do tempo de joguinho. Então você vai fazer um aerópico, você pode fazer estímulos de 5 minutos, onde eles vão correr ali aproximadamente uns 400 metros, 300 metros, dependendo do cansaço. O resistência de velocidade, você já coloca estímulos menores de 1 minuto, para eles tentarem atingir 100 metros, 100 e poucos metros. A intensidade sobe também, dá para se fazer também resistência de velocidade com a sobrecarga. Então joga 1 minutinho, 30 segundos, faz um bate-volta de mais 30, aí cada um tem a sua criatividade. A ideia é que agora a gente falar mais de controles, né. Então resistência de velocidade, dá para usar isso, dá para usar o próprio intervalado de estímulos entre 60 e 300 metros. Dá para usar o fundamento também, onde você coloca 4 atletas, 2 executando por dentro, 2 por fora, fazendo bate-volta. Controla o tempo ou a distância de aceleração. Todos esses treinos com muita intensidade. Então aí nós já temos mais uma planilha de controle de treino físico, certo? Vamos lá. Isso aí já facilita a vida de quem não tem um fisiologista contigo. Com a estrutura, alguns clubes já têm um fisiologista. E aí ele faz todos esses tipos de controle e te dá esse suporte diariamente, para que você tenha esse controle de forma até mais precisa. Porque você vai ter a frequência cardíaca que cada atleta trabalhou em cada tipo de treino. Então, se a zona-alvo, né, eu, por exemplo, trabalho só com zonas mais altas, sempre acima do limiar anaeróbico do atleta. Então, eu tenho condição de, através do fisiologista, olhar em tempo real, ali com um tablet ao lado do campo, se a frequência do atleta está acima do seu limiar, mediante as avaliações, a gente tem isso. E aí você tem todo o relatório, o relatório diário, semanal, mensal, somando o jogo. Tudo isso que eu falei nas planilhas dá para se fazer com o computador e com o fisiologista. É uma pessoa que, é uma função que entrou no futebol há alguns anos, que é ligar a preparação física e que até tem que ter esse cuidado de andarem juntos. Em alguns momentos, os fisiologistas estão querendo controlar treino, preocupados com o volume do treino, a intensidade do treino. Cara, na cultura que a gente tem no Brasil, isso é uma coisa muito perigosa, até assim, que eu já vi muitos problemas. De fisiologista olhar para o treinador e falar, ei, já deu tempo. Cara, eles nunca vão aceitar. E hierarquicamente, o treinador é o chefe, ele consulta antes, planeja o treino, está lá montando o treino, conforme foi planejado, chega durante o trabalho, não está gostando do rendimento, quer mudar, quer ver alguma coisa, vai passar do limite. Mas ninguém é louco ao ponto de extrapolar, de arrebentar os caras num dia só. Então, acontece de passar. E esse jogo de cintura, o fisiologista tem que entender que tem que ter e que, assim como a preparação física ajuda no planejamento, determina muitas vezes os treinamentos, o treinador é quem manda. E mesmo que esteja tudo errado, ele em alguns momentos vai querer fazer. É certo, não acho que é certo. Só que é a realidade, nossa cultura é assim. Como já trabalhei fora, eu sei que o negócio lá acaba, os caras são mais frios, né? Ó, planejamos isso, fiz, não está legal, vai acabar assim mesmo, e pronto, acabou, amanhã a gente planeja de novo. Não é muito da nossa cultura. E o futebol brasileiro também, ele é muito amplo. Então, você pega cada hora um treinador, um preparador físico diferente, com filosofias totalmente diferentes. Muda de preparador físico, muda o tipo de trabalho, muda o treinador, muda o tipo de trabalho. Um trabalha mais intenso, outro trabalha mais longo, menos intenso. Um visa mais trabalhos técnicos, outro visa mais trabalhos físicos, sem bola. Então, também é uma situação que tudo envolve no controle e nas planilhas que o fisiologista usa. E aí, outro detalhe que eu sempre falo com o fisiologista, não adianta ele me apresentar um monte de planilhas. Eu vejo tudo, algumas coisas novas, eu gosto, e acato, e vou usando porque agregam. Mas em outras situações, nem precisa me passar, eu não uso o meu trabalho. Eu prefiro que me passe aquilo que vai me ajudar no planejamento dos meus treinos, e no desenvolvimento da estratégia de trabalho para frente. Bora, para não alongar muito, então, eu vou, como eu já falei de fisiologista, agora eu vou falar das avaliações físicas. Para que você use o fisiologista com a forma mais precisa, e tenha esses dados de forma bem coerente, a gente tem que testar os atletas antes. Então, no meu último clube, por exemplo, a gente tinha um protocolo, na chegada do atleta, eu já passava por baterias de teste, onde a gente fazia teste de força, que pode ser no isocinético, pode ser numa plataforma de salto, pode ser na própria máquina de musculação, você pode escolher lá três, quatro exercícios, membro inferior ou superior, para testar. E é claro que com o tempo você vai tendo uma base, vai sabendo o nível de força do seu grupo, aí aquele que chega você consegue qualificá-lo, ou quantificá-lo ali, mediante o seu grupo. A gente fazia um trabalho aeróbico, um sóccer, um ioiô, no caso a gente fazia o sóccer. Eu também já criei um trabalho, às vezes eu tive a dificuldade de execução, e eu criei um treino meu mesmo. Então a gente fazia um tiro de 300 com mudança de direção, eu marcava, quando chegava outro atleta, eu fazia, eu sabia em que nível ele estava, mediante os demais atletas nossos. Percentual de gordura, você pode fazer, teste de velocidade, enfim, além dos exames clínicos. Então isso aí te dá controle, para depois você definir qual é o limiar na aeróbico do atleta, em que nível você deve treinar então, haja visto que o limiar é 14, então eu vou fazer um campinho reduzido, com o objetivo de potência aeróbica, ganhar na resistência aeróbica, eu tenho que jogar ele acima disso, que era um trabalho de maior intensidade, joga ele para correr lá no 17, no 18, no 19. Então com as avaliações a gente consegue montar todos os treinos, inclusive os técnicos. Para finalizar, eu vou até dar uma dica, eu já falei esse vídeo bem lá para trás, de nada vale, gente, você avaliar aquilo que você não vai usar, é perca de tempo e de nada vale também você não saber utilizar. Então estudem a fisiologia, aprendam como utilizar e usem os dados para qualificar seu trabalho. A preparação física hoje é uma ciência exata, diferente do que já foi anteriormente, a gente só erra se quiser, só erra se não souber interpretar e usar esses dados. Se você souber usar corretamente, todos os dados é impossível de errar. Vai acontecer de time não correr num jogo, que não é pela condição física, muitas vezes é o desgaste, é a semana de treino errada, é viagem, alimentação, sono, um monte de coisas que interferem nisso. E já digo para vocês, não correu num jogo, correu no outro, você já mata todo mundo que está dizendo, ninguém condiciona em uma semana apenas. Então muitas vezes tenho muita paciência nesse sentido, a experiência nos mostra isso, e a gente tem que ter essa sabedoria, de saber que com os dados você condiciona o atleta, fica ciente disso, retesta, vê se subiu, está tudo dentro dos normais, existem os padrões nacionais de todas as valências, vocês conseguem encontrar percentual, limiar aneurópico ideal, força ideal, as conversas com profissionais diferentes de vários clubes, você consegue também se comparar com os demais adversários, para você estar pelo menos no nível deles, e hoje os dados científicos estão para todo mundo ver em várias plataformas. Então gente, eu sei que tem muita coisa para falar, mas um desses temas daria um único vídeo, conforme eu vou passando aqui, eu vou destrinchando um pouquinho mais de cada um deles, acompanha aí que eu vou dar sequência nessas, nessas explanações sobre a preparação física aqui, aproveitar esse tempo sem clube aí, de folga para a gente debater um pouquinho a respeito. Então eu vou cumprir todo o meu cronograma aqui, falando um pouco sobre cada uma das pontas aí da preparação física, e no final eu vou tentar individualizar cada uma delas, fazendo vídeos mais precisos a respeito de cada um dos temas. Beleza? Compartilha aí, curta esse vídeo mais uma vez. Um abraço. E aí E aí E aí